O que é a peperômia da água e a peperômia da terra? Se você colocar muita água na peperômia de terra, ela apodrece, ela morre e na água não morre. Gente, é bem diferente. Aqui ela está sendo cultivada somente na água, tá? Então, quando a da terra você colocar muita água, ela apodrece. Eu tenho até um vídeo explicando por que a peperômia apodrece e morre com muita água da terra. Então, essa aqui é cultivada somente na água. E pra dentro de casa, na água, pra mim ela dura muito mais do que na terra. Porque a da terra eu tenho que colocar sempre lá fora, não pode ficar direto dentro de casa com muita soma, tem que ter muita claridade, tem que ter um pouquinho de sol, pouquinha coisa mais tem que ter. Então, tem que ter um arzinho pra não ficar muito dentro de casa sem muito ar. Então, é diferente. E a da água, não gente, a da água, ela fica direto assim. Não sei se vocês sabem aqui no canal, eu fiz esse como cultivar aqui na água. Tem muitos meses esse vídeo. E essa peperômia aqui, gente, tem que ir muitos meses aqui em casa. E é cultivada na água, que pra mim é muito mais fácil, né? Só que tem um segredinho também, né? Que eu sempre explico. Tem que trocar a água periodicamente, tirar, lavar as raízes, lavar o recipiente, no caso que é a jarrinha, lavar com detergente neutra, colocar água fresquinha e tá sempre também lavando as raízes dela, né? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, olha como que as folhas delas também, as folhas estão grandes, bonitas, olha que lindas. E agora também, tenho essa aqui também cultivada na água. Como também a seguidora me perguntou, por que que as folhas não crescem? Então, eu já deixei aqui justamente pra mostrar pra vocês a diferença. As duas são de água. Essa aqui da água e essa aqui também. Tem o mesmo tempo dessa aqui, tá, gente? A única diferença, o que que é? Essa aqui, ela fica no meu rec, né? Na sala, aonde não tem muita claridade. Ela fica aqui constantemente do lado do meu rec da televisão. E essa aqui, ela fica numa mesinha de cabeceira, no criado mudo, no quarto, perto de uma janela, onde pega muita claridade e, às vezes, à tarde, pega até uns raios de sol aqui no quarto e onde fica essa aqui, que é toda a diferença essa aqui, tá vendo? Que, de vez em quando, eu tenho até que cortar ela, parar as raízes, pra poder diminuir que ela fica muito grande. E essa aqui, você vê que tem bastante, mas olha as folhinhas, gente. As folhinhas não desenvolvem, tá vendo? Olha, não crescem. Tá sempre pequenininho, olha aqui. Então, essa é a diferença. Por quê? Essa aqui, eu coloco aqui na sombra e essa aqui no sol. Então, conclui-se. Que, pra você também ter uma peperonha bonita também, de água dentro de casa, é bom você colocar na varanda, numa claridade, onde pega um pouquinho de sol, um pouquinho de ar, entendeu? Pra poder também ficar bonita, como essa aqui. E essa aqui, eu já deixei já há muito tempo, pra mostrar pra vocês como que ela fica, como que ela não desenvolve. Agora, pra passar a desenvolver, que eu vou começar a botar a água de fora, né? Na varanda, pra poder ela desenvolver, pra ficar igual essa aqui. Isso aqui, eu deixei pra ficar de experiência, pra mostrar pra vocês. Porque umas falam, ah, a minha fica, a minha fica, apodrece, a minha não desenvolve. Então, esse é o segredinho. Não desenvolve por isso, tá, gente? Porque ela também tem que ficar com muita claridade. E também o segredo, né? Lembrando sempre, gente, lavar o recipiente, lavar as raízes dela, tá? E trocar sempre de água. Quanto tempo você toca, se eu me pergunto, gente? Eu não tenho tempo, eu não tenho assim, ah, um, dois dias, não sei. Eu dou uma olhada, a água tá minha suja, assim, eu vou lá, eu lavo e troco. Eu não tenho dia certo pra trocar, não, tá, gente? E também, de vez em quando, às vezes, uma vez no mês, eu coloco também um pouquinho de fertilizante 1010. Eu coloco umas gotinhas no balde e já vou colocando as plantas todas. Aí, como eu vou te dar essa pergunta? Gente, eu não sei, tem que pegar, quando você comprar, no vidrinho diz a quantidade exata de água que você vai usar pra você botar a quantidade de gotas. Então, gente, essa é uma dica pra vocês, que eu estou mostrando pra vocês, como que também quem gosta de peperônia, como que ela é muito fácil. Você tem uma... Não tem tempo, né? Às vezes você trabalha ou... Não tem muito quintal. Você pode cultivar também na água. Ah, mas... Ah, mas... Plantas cultivadas na água, dá dengue, gente. Olha só. Piscina também dá dengue, né? Você não tem piscina em casa? A minha piscina aqui em casa, eu tenho que estar sempre vigiando pra ver se tá com água de dengue, pra botar remédio, pra tratar. É a mesma coisa uma planta, gente. Você tem que olhar. Por isso que é bom você botar no vidro transparente, que você olha e vê se dá água. Aqui em casa, graças a Deus, não dá água, porque eu não deixo também ficar muito tempo. Mas se você olhou, viu que tá com larga, você tira e lava. Igual na... Igual na minha piscina, gente. Tem que estar sempre de olho. Colocar no cloro, botando pra bater, entendeu? E se os cuidados, gente, quem quer planta, planta é vida. Quem quer, tem que cuidar, gente. Tudo que tem vida, tem que ter amor, tem que ter trabalho, tem que cuidar. Então, assim, sempre cuidando e você pode ter suas plantas lindas sem ter larva de dengue, como eu tenho aqui muitos meses e não tenho. Até o meu bambu da sós, que vocês conhecem como é enorme, um lindo que eu tenho na sala também, eu também uso sempre, não dá larva de dengue. Então, eu vou mostrar pra vocês aonde que essa plantinha fica pra você ver que não pega muita claridade. Vou mostrar pra vocês então, gente. Essa aqui pequenininha, essa aqui, ela fica aqui nesse récord lá da televisão. E vocês podem ver que aqui não tem muita sombra, não tem muita claridade, é um pouquinho de sombra, tá vendo? Não tem tanta claridade. Agora, eu vou passar a colocar no lugar mais claro, né, pra poder desenvolver mais, porque eu deixei aqui só pra mostrar pra vocês o porquê que a flor dela não desenvolve, tá? Agora, eu vou mostrar onde fica a outra que tá bonita da jarra, como que ela tá diferente. Então, essa aqui, que é da jarra, eu coloquei numa jarrinha, tá vendo? Isso aqui é a jarrinha branca, né? Eu coloquei numa jarra de louça de rosê. Coloquei aqui. Então, essa aqui é a que tá desenvolvida, por quê, gente? Que aqui, olha, tem a claridade que vem aqui do sol pra janela que pega aqui. Então, aqui é bem claro. E também, quando chega muito à tarde, o sol bate aqui, então tem os raios de sol aqui, por isso que ela fica assim, bonita desse jeito, tá vendo? Olha, desenvolve mais do que as outras. Então, pra vocês verem que também você pode cultivar na água, que é muito fácil, gente. Pra mim é mais fácil do que na terra. Na terra exige mais cuidado, você não pode botar nem muito, nem pouco, nem muito. Tem que saber como cuidar da terra, entendeu? Tem que estar sempre do lado de fora um pouco, não pode ficar mais do que três dias de casa que ela vai ficando feia, com certeza. E na água, não. Ela vai ficar sempre bonita assim, tá vendo, gente? Olha como é que ela é linda, gente. Essa aqui da água, muito linda a peperônia da água. Então, a diferença da peperônia da água é essa aqui que eu mostrei pra vocês, gente. A diferença é essa, tá? Pra cultivar na água como na terra. Então, gente, esse é mais um vídeo do canal aqui da Terapia do Lar, mostrando pra vocês como cultivar a peperônia, a diferença entre cultivar na terra e na água, né? Que os meus seguidores estão me perguntando a diferença, ou por que que ela desenvolve, por que que ela não desenvolve, por que também que apodrece, né? Que eu falei, porque ela fica na sombra, então também ela apodrece também, perde força. Então, esse é o segredinho dessas plantinhas da peperônia cultivada na água, tá bom, gente? Se vocês gostaram, vão lá dar um like. Lembrando que todos os dias eu coloco vídeo no canal pra vocês de várias dicas de comida, várias dicas, gente, que eu vou aprender no dia a dia e eu vou passando pra vocês aqui pro canal, tá bom, gente? Beijinhos, tá bom? Tchau. Tchau.